Olá, alunos acadêmicos do curso de arte, do terceiro ano do curso de arte, já estamos aí num terceiro ano e mais uma vez a gente se encontra. Então a gente veio se encontrando em disciplinas desde o primeiro ano, nos vimos em algumas disciplinas no segundo ano e agora no terceiro ano isso não é diferente. A gente tem uma disciplina, que é uma disciplina que eu gosto muito, por sinal, que se chama Arte e Ensino 3. Então a Arte e Ensino 3 tem alguns desdobramentos que são bem interessantes e dentro dessas minhas passadas ao polo, essas visitas ao polo, que também é muito usada para medir um pouco a temperatura de como andam as questões do curso, eu optei por estruturar essa disciplina de uma forma um pouco diferente. Então nesse primeiro vídeo eu quero apresentar a vocês essa disciplina. O que eu quero, o que eu busco com essa disciplina? É um lado de se entender que nós temos uma disciplina que vem muito atrelada ao estágio. Nós temos o estágio acontecendo aí nesse momento, vocês já estão vendo as primeiras considerações sobre o estágio, então essa disciplina vem complementando algumas questões que são bem específicas e que se fazem necessárias para o estágio. E ela está dividida numa quantidade de unidades que talvez assuste um pouco, quando vocês olharem ela tem um número bem grande de unidades de autoestudo, mas ao mesmo tempo que por várias dessas unidades de autoestudo, eu faço uma proposta diferente. Então ao invés de durante aquela unidade vocês lerem os conteúdos, vocês vão notar que nessa unidade eu tenho um vídeo, um vídeo meu ali que vai durar 5 minutos, alguns 15, 20, 30, 40 minutos de um vídeo, que é quando eu trago para vocês um determinado conteúdo, eu apresento para vocês esse conteúdo em forma de uma aula expositiva, onde eu exponho para vocês os conteúdos daquela aula, diferente do que a gente tem a maioria das vezes, que é um texto introdutório, e daí você já tem as leituras que são base para compreender aquele conteúdo. Isso não se difere muito do nosso curso presencial. Então talvez a diferença maior que nós temos é que eu peço aos alunos que leiam aquele conteúdo e quando eles vêm para a aula nós temos um momento de debate. Então eles também aprendem do conteúdo deles por base da leitura. Isso acontece com vocês também, mas por vezes a gente acaba pensando que vocês leem bastante. Então o que eu optei fazer para esse momento? Trazer um momento, um período maior aonde eu trago para vocês esse conteúdo. Eu apresento a vocês o assunto que a gente vai estar discutindo. Então olhem só, vocês vão notar que diferente do que acontecia nas outras disciplinas, a gente vai ter um número bem grande agora de parte de escrita de vocês. Vocês têm bastante parte que são vocês que escrevem sobre aquele conteúdo. Ao invés de a gente ter um fórum de atividade ou de nós termos um questionário. Então a maioria das minhas avaliações com vocês nesse momento é de produção escrita. A própria prova de vocês é um texto a ser escrito. Vocês vão notar que a disciplina é longa, ao invés de ela ter dois meses, como é de costume, talvez três meses, ela dura por aproximadamente cinco meses. Por quê? Porque nós temos um período de atividades, e vocês vão notar que ela tem esse período para que vocês entregue essas atividades. e a ideia é que vocês façam o seguinte, que vocês passem pela disciplina, que vocês vão construindo o conhecimento da disciplina nessas leituras de vocês ao longo das unidades, e que depois de encerrar essas unidades, a gente tem uma atividade que é um trabalho no polo, que é um seminário no polo, depois que vocês encerrarem tudo isso, vocês dediquem ali aproximadamente um ou dois meses para a escrita desse resumo expandido, que é a avaliação final de vocês, que tem o valor maior na nota, que por vezes é essa avaliação. Então a ideia é que os tutores vão auxiliando vocês para que vivenciem e experimentem a disciplina num primeiro momento, e deixem ali os dois últimos meses desse período bem grande para fazer essa atividade, essa produção escrita, né? Que no Moodle vocês têm todas as orientações, né? Então essa é a nossa, a principal mudança, né? No Arte Ensino do passado vocês tiveram ali alguns textos para produzir, mas durante o momento da prova, e agora eu faço diferente. Vocês têm ali um tempo dedicado de aproximadamente dois meses, que é para se dedicar somente à escrita desse texto, né? Desse resumo expandido aí que é o trabalho final de vocês. E ela vem, a disciplina vem dividida dessa forma. Então nós temos uma primeira unidade que eu escrevo um pouco sobre ele, e depois eu escolho quatro artigos presentes nos livros dele, né? Quatro capítulos de livros diferentes de um escritor que é o Duarte Júnior. O Duarte Júnior tem uma importância bem grande para nós dentro do nosso curso pela questão de como ele fala sobre a necessidade de uma educação, aí ele coloca um parênteses do, fecha parênteses, sensível. Então uma educação sensível, uma educação do sensível, né? Então de como que acontecem as relações de ensino-aprendizagem, né? As coisas não se formam direto da minha cabeça. Eu tenho acesso a esse conhecimento por meio dos meus sentidos. É o toque, é o que eu vejo, é o que eu ouço, é o que eu pego, eu como, eu sinto. Então são esses sentidos que me levam a uma construção de um determinado conteúdo. E ele começa a falar um pouco disso, e ao mesmo tempo de como que acontece essa perda desse tipo de educação e se volta para uma racionalidade, entende? Então acho que para nós é muito importante conhecer os escritos dele, né? Conhecer o que ele fala sobre os livros que ele tem. A gente começa falando especificamente sobre essa educação sensível. A unidade 2, né? Eu trago à discussão um assunto que logo vocês vão ver ali na próxima unidade, né? Que é sobre as questões de identidade e gênero, que está muito em voga esse assunto. Então olhem só, durante várias discussões que a gente teve ali no ano passado, principalmente, esse assunto veio muito à tona. E talvez chegue um momento que nós professores não podemos mais deixar de tomar um posicionamento sobre o assunto e ao mesmo tempo não tem como nós deixar de falar sobre esse assunto. Então eu trago duas unidades, a unidade 2, de autoestudo, e a unidade 3, para falar específico sobre esse assunto. Nós temos uma escola, uma sala de aula que realmente ela é inclusiva? E aí vai para a gente discutir duas situações dessa inclusão. Não apenas as questões de deficiência física, mas também uma inclusão para que aceite toda uma diversidade que a escola está apta a receber, ou deveria estar apta a receber. Então a gente vai falar por duas unidades sobre esse assunto. Na unidade 2, eu trago conceitos, porque para a gente poder falar desse assunto é muito necessário que a gente conheça sobre esses conceitos, entenda sobre qual é o assunto que a gente está falando. E na unidade 3 eu venho falando sobre isso. A nossa sala de aula, ela é inclusiva? A postura do professor é uma postura de inclusão, né? Ou de exclusão? Como que os alunos se portam dentro da sala? Eles incluem a todos ou alguns são deixados de lado? E ao mesmo tempo, a vocês que já têm uma graduação, vocês foram, durante a formação de vocês, vocês tiveram contato com isso, né? Vocês leram e debateram sobre esse assunto ao ponto de você parar para pensar, olha, eu sou um professor que tive uma formação para atuar na escola de forma inclusiva. Qual é a minha formação? Então é isso que eu trago para essa discussão. Primeiro entender os conceitos na unidade 2 e na unidade 3 eu trago todas as leis que nos mostram que nós devemos ter uma postura de inclusão e respeito para todo o tipo de diversidade de alunos que nós recebemos. Aí na unidade 4 eu faço, é uma aula, é uma única aula, a unidade tem somente essa aula, vocês não têm, você tem um texto ali como um texto complementar, mas a unidade ela está formada apenas numa aula minha sobre um plano de trabalho docente. Então o que é um plano de trabalho docente, como que ele vem, como que ele se estrutura, como que eu organizo um plano, de onde que eu crio esse plano, né? Então existem alguns meios que vão norteando essa nossa produção. Então eu vou falar sobre esse assunto, um plano de trabalho docente. E por último, não a última unidade, né, mas a última organização, eu começo a apresentar a vocês métodos específicos para ensino das linguagens artísticas. Então agora nós temos durante a organização do estágio, nas passadas aos polos, às vezes vocês me perguntam, olha, mas eu sou formado numa área X, eu já dou aula há tantos anos numa área X, eu posso diminuir a carga horária de estágio? Veja que o nosso cronograma, o nosso documento, ele fala que se você já atuou por dois anos no estágio, né, na disciplina de arte, na escola você pode reduzir a sua carga horária de estágio. Mas por que é específico a disciplina de arte? Porque existem métodos específicos para ensinar arte, autores e pesquisadores que estudaram específico essas linguagens, né? Então eu tenho uma das mais famosas metodologias para ensinar artes visuais, que é a abordagem triangular da Ana May Barbosa. Então ela explica, ela esmiúça essa abordagem para as artes visuais. Ela também pode ser usada em outras linguagens. Mas na música, por exemplo, eu tenho um método desenvolvido por Schaefer para ensino de música. Então é uma forma específica para o ensino da música, né? Ou ainda Codale, um outro método específico para a música, ou eu vou usar um método ORF. Então as próximas unidades, elas se dividem em metodologia para ensino da música, metodologia para ensino do teatro. Já Piaçu, ele traz um método específico para ensinar teatro, baseado nos jogos teatrais, né? Ele traz muito desses jogos teatrais para o ensino do teatro. Então é um meio de ensinar teatro específico, um método específico. Nós temos Biange, que é uma teórica do teatro, que organiza um método para ensino do teatro por meio do drama. Então é uma outra abordagem do ensino do teatro. Aí nós vamos para a dança. Isabel Marques tem uma linha de raciocínio para o ensino da dança na escola. Marques traz a capa, traz uma outra possibilidade de ensino para a dança na escola. Então o que acontece? São métodos específicos. E agora, para essa arte de ensino 3, eu quero apresentar a vocês esses métodos. Então como eu vou ensinar música? Eu uso a abordagem triangular da Ana? É possível? É possível. Mas eu tenho outros teóricos específicos da música que também estruturam isso. Da dança, do teatro, das visuais. Então a gente tem ali várias unidades desses métodos. E essas unidades estão organizadas assim. É um vídeo meu apresentando um conceito geral desta abordagem metodológica, seguido de uma leitura complementar. Então vocês têm uma leitura complementar para esses métodos, o qual você vai optar por trabalhar. Tá ok? Aí as nossas unidades, né? Então a gente encerra aí as nossas unidades de autoestudo. A princípio elas dão 12 unidades de autoestudo. Um tamanho bem grande a princípio. Mas tirando ali as quatro primeiras, da unidade 5 até a 12, são vídeos meus falando, ou de pessoas que eu conheço e que sabem muito bem dessa metodologia para também falar específico da música, ou da dança, ou do teatro, ou das visuais. E a gente entra depois para uma atividade baseada em pesquisa, e para uma aprendizagem colaborativa, que é um seminário que vocês vão fazer no Polo. Então eu falei a vocês sobre o plano de trabalho docente. E apresentei os métodos. Aí para a pesquisa e para essa aprendizagem colaborativa, vocês vão fazer um seminário no Polo, em grupos de até três pessoas. Ah, professor, mas nós somos em quatro. Duas duplas. Então até três pessoas para escolher uma dessas metodologias e apresentar essa metodologia ao Polo, sugerindo possíveis atividades. Então olha, eu escolhi a abordagem triangular da Ana May. Então a minha atividade começaria com um estudo sobre a história das visuais, depois eu ia levar eles para apreciar e por último eles iriam produzir. Então como vai acontecer cada uma dessas etapas. Lembrando, os tutores do Polo estão aptos para auxiliar vocês nessa construção. Eles estarão aptos para explicar como que vai acontecer esse seminário. E vocês vão notar no nosso cronograma que tem uma data para esse seminário acontecer. Então a data desse seminário é a data que se encerra essa primeira parte da disciplina. A partir da data do seminário, vocês continuam aí em dupla ou trio, vai ter bem explicadinho para vocês no Moodle, a produção desse resumo expandido. Então vocês vão ter um resumo expandido para vocês entregarem como avaliação final da disciplina. É um resumo expandido ali que vai ter o mínimo de seis e o máximo de oito páginas. Aí vocês encerram essa disciplina. Então a gente se volta primeiro para a parte de olhar para o Moodle, participar de todas as unidades, encerramos essa parte, fecham essas atividades e vocês têm ali o prazo de dois meses para se desdobrar apenas na escrita e produção do trabalho final. Vocês vão fazer todo ele referenciado, o professor Marcos na disciplina de pesquisa já ajudou muito vocês a entender tudo isso. Terminando, vocês vão postar isso em PDF para nós na plataforma. Os tutores recebem, a gente vai sentar, faz todo aquele processo que é feito sempre. Nós passamos no nosso detector de plágio, no nosso programinha. Se foi aprovado, aí a gente começa com as leituras dos textos de vocês, né? Atribuindo ali a nota conforme aquilo que está disponibilizado para vocês na plataforma, que são os critérios de avaliação. Então essa é a disciplina de arte e ensino, tá bom? Espero que a gente tenha uma ótima disciplina, que ela aconteça da melhor forma possível, que ela seja enriquecedora para vocês, que vocês possam aprender muito com ela. Tá ok? Um abraço. Tchau.